MC Talisso chega pra contar uma história triste de um ex-amigo Que desandou no morro, se arrastou, com sua família acabou e ganhou muito inimigo MC Talisso chega pra contar uma história triste de um ex-amigo Que desandou no morro, se arrastou, com sua família acabou e ganhou muito inimigo Era suave, mas com a vida difícil, cuspando um bem zoadinho, na luta levava Dignidade e também humildade, não pagava de covarde na sua caminhada A opressão, neurose, depressão e o vício mostrão, sua cabeça mudava Também seu corpo tá secando o garoto, no cós e ficava louco Pego nas madrugadas Sob os efeitos ficava revoltado, tava um dois num baseado e sua neurose passava Em sua casa sempre mais se arrastava, sua mãe nem imaginava o estado que ele tava E eu falava que a fita não virava, mas ele nem escutava o que eu tava falando E assim partiu incentivado pelo bicho e também por uns amigos que havia arrumado Coluna sal, saiu do normal, disposto a fazer o mal e atrasar vários lados Vida do crime, sempre tem os regime, ele se jogou de vez completamente iludido Várias oitadas, dinheiro, madrugada, bicudão, colava mas já tava sem destino E agora louco, 5, 7, nervoso, muito dinheiro nos bolso, nos pano ele tava Blusa da Oakley, bermuda da Ciclone, no estilo lobisomem só pirado ficava Mas nessa vida nunca estava só, e num regime do crime acabou o seu pó Ele trocou o próprio celular da mãe na piqueira, ela que era humilde, trabalhadora e guerreira E viciado a ponto de mais cagadas, perdida a consciência, ele roubou na quebrada Sua mãe coitada, entrou em depressão, fugiu com ele daqui antes que chegasse os irmão Sempre guerreira, cumpriu mais que a sua missão, levou o moleque embora antes que o vice num caixão Vida do crime, sempre tem os regime, ele se jogou de vez, iludido Várias noitadas, dinheiro, madrugada, bicudão, colava mas já tava sem destino Vida do crime, sempre tem os regime, ele se jogou de vez completamente iludido Sua mãe em casa, no rosto rolam lágrimas, coroa revoltada, com o vício do filho Sua mãe em casa, no rosto rolam lágrimas, coroa revoltada, foi com o vício do filho